Nossa bandeira são todas as bandeiras Costuradas, amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar o mundo novo de outra cor Então, eu tô aqui dentro de uma mandala É o formato de uma agrofloresta Aqui tem várias coisas plantadas Milho, feijão, mirra Que é mais? Sinhame Almeirão roxo, que é o que eu vou falar nesse vídeo E melancia, um monte de coisa É uma agrofloresta recente, tem 4 meses Fora alguns temperos também, tem várias coisas Eu não sei tudo E eu tô aqui pra falar sobre o almeirão roxo Que é esse aqui O almeirão roxo, ele também é chamado de almeirão italiano E as folhas dele Essas estão mais claras Porque o sol aqui tá bem forte, dizendo assim Tá castigando as plantas Mas ele é realmente mais roxo, como diz o nome Esses tracinhos aqui, dizendo assim, seriam mais escuros É uma planta que, diferente do que a maioria das pessoas imaginam Ela não é amarga, ela é muito boa O almeirão verde, não é o nome Radiche, se eu não me engano O outro almeirão, dizendo assim Ele é muito amargo E esse aqui é muito bom, dá pra comer em salada Dá pra comer também refogado De várias formas E pra mim é uma das minhas punks favoritas Ficando só atrás da Ora Pronops E... É, eu acho que pode ser a minha segunda punk favorita Ela é muito boa Refogado é a melhor coisa que tem Bem... com cebola ou alho Ou alho poró também Qualquer um desses três refogado com... Com almeirão é incrível E a propagação dele é por semente E ele é bem resistente Então... E brota em praticamente qualquer lugar A primeira vez que eu plantei ele Eu... Joguei muita semente Ele virou praticamente mato Foi muita coisa Mas aí... Deu certo E... Aqui tem mais E hoje eu tenho um pé lá gigante Na real eu deixei um pé gigante Vou esperar ele dar semente E aí... Ele é temporário Ele... Se não me engano ele é anual Então... Todo ano você vai ter que replantar ele Se não você vai ficar sem E... Eu queria falar um pouquinho sobre ele Que eu acho que é uma planta muito boa Muito gostosa As pessoas não conhecem Muita gente não conhece Dá pra refogar e fica incrível E é isso... Ah... Tem uma coisa da folha dele Uma vez eu tava conversando com uma pessoa Sobre uma outra planta E aí o cara falou que toda planta que solta leite Na folha é venenosa É tóxica Aí eu falei... É... Então... O... O almeirão roxo é tóxico Porque ele solta um leite Na... Tipo... No encontro com o caule Assim nas folhas Ele solta um leite Então... Olha aqui Não tem nada a ver O almeirão não é tóxico Ele solta um leite Não sei se dá pra ver por causa do sol Mas era isso Um pouquinho sobre o almeirão roxo Uma planta muito boa Dá pra fazer até pesto dela Eu ainda não fiz Mas imagino que fique muito bom Substitui a mesma receita Do pesto tradicional De manjericão Só que substituí o manjericão Pelo almeirão Dá pra fazer isso com outras plantas também Como ora pronobis E rúcula É isso Então... Esse aqui é meu almeirão E eu tô fazendo esse vídeo Só pra mostrar Que ele já tá no fim do ciclo dele Já tá bem feinho E tá com as sementes aqui Eu já guardei muita semente E deixei aqui pra... E ele jogar na horta Naturalmente Essas sementes dele são bem legais Que elas voam bem longe Quando bate um vento Elas meio que decolam E... Tem tipo um paraquedas Sabe? Eu não sei explicar melhor Mas ela sai voando Com esses paraquedas Assim E... Aqui não vai imitar o efeito Porque tá meio molhado Ela tá de manhã E pegou sereno Mas quando bate um vento Ela... Em vez de cair Ela sobe E aí as sementes Vão pra bem longe Então... Essa foi a forma De adaptação Dessa planta De disseminar Suas sementes Bem legal E é isso Só queria mostrar As sementes do almeirão E aí